Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Um vídeo recheado de dicas e estratégias para você que quer crescer nesse mundo do artesanato, que no nosso caso aqui é o crochê, é um vídeo assim muito especial para vocês, para mim também, porque eu já estava aí me programando para trazer esse tipo de conteúdo para vocês, que vai te ajudar muito para você que está aí tendo dificuldades na hora de estar vendendo a sua peça de crochê. Então, você já sabe fazer o seu crochê, você já tem em mãos aí essa oportunidade de fonte de renda, porém, você aí está precisando vender aquelas peças que estão paradas, aqueles tapetinhos lindos e maravilhosos que você fez. Então, se você já gosta desse conteúdo que é crochê, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Aqui, gente, já tem vários vídeos sobre dicas no canal e vários vlogs com muitas novidades e também passo a passo para você que quer aprender a fazer o crochê e está tornando o crochê a sua renda. Vamos falar para vocês sobre essas sete dicas de como está vendendo o seu crochê sem sair de casa, tá? Então, você que quer vender o seu crochê sem sair de casa, hoje eu vou te dar essas sete dicas. Tenho certeza que vai te ajudar muito. E, desde já, eu agradeço a todos os inscritos e aos membros também do canal, porque tem uma série de vídeos aqui sobre dicas e eu tenho percebido que vocês têm gostado demais e eu fico imensamente feliz em poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e estar ajudando vocês a evoluir aí no crochê. A primeira dica que eu trago para vocês é conheça seu produto para poder divulgar. Então, assim, gente, falando um pouco sobre essa dica de conhecer o produto que a gente trabalha, eu acho, assim, uma coisa muito importante, porque muitas das vezes a pessoa, ela não se especializou, não quis dizer que ela fez um curso, é obrigado a fazer um curso. Ah, linda, agora eu tenho que fazer um curso. Não, gente, não é obrigado você fazer um curso para você saber aquilo que você está trabalhando, entender um pouco do assunto, né? Não é obrigado a gente fazer um curso para isso. É só a gente pesquisar a fundo na internet, em aulas gratuitas, vídeo-aulas aqui no canal mesmo, e dicas em vlogs, em vídeos assim, onde eu trago estratégias para vocês. Então, procura essas estratégias para você conseguir e entender sobre o seu assunto pesquisa, sobre o seu material, qual é o melhor material para você trabalhar, para quando você for passar para o seu cliente, peso, medidas, enfim, tudo isso venha estar agregado junto também com um bom material de ótima qualidade. E passe uma coisa que é muito importante, que eu já vou falar para vocês aqui. Olha, passe confiança. É a segunda dica aqui para vocês. Passe confiança para o seu cliente de que você realmente é profissional e entende do assunto. E como é que a gente passa essa confiança? É através da dica número um, a gente entendendo e estudando sobre aquilo que a gente trabalha. É muito importante, tem pessoas que não fazem isso e perdem vendas sim, tá gente? Perdem vendas. A terceira dica, dê garantia que seu material, no caso barbante, linha, material que você trabalha, não vai manchar, tá? E explique, dê essas antecedentes ao seu cliente. Então, você faça um teste no seu barbante, para ver se ele mancha, se ele não mancha, para você ter essa amostra para passar para o seu cliente. Olha, eu tenho certeza do trabalho que eu faço, ele não mancha, mesmo que você compre um tapetinho todo colorido. Mesma coisa é aqui, ó, com esses fios maravilhosos, que são os fios de polipropilênio, que é a linha de seda, como é mais conhecida. A linha de seda, ela tem uma vantagem muito grande, que é o fato de que ela não desbota quando é colocada na água sanitária, nem em outros cantos chamam outros nomes. E você pode estar usando o seu paninho de prato, colocando água sanitária, que não vai estar desbotando. Então, assim, gente, essa é uma qualidade que o fio de algodão não tem. E é muito importante a gente entender desse assunto, para quando o nosso cliente for comprar, a gente passar para eles, olha, o fio de algodão tem essa vantagem, essa desvantagem. O fio de seda tem essa vantagem, essa desvantagem. E a mesma coisa com o barbante. Porque se a gente não entender do assunto, não vai adiantar de nada, né? Tem pessoas que fazem isso, e as consequências são terríveis, gente. Os clientes não voltam não, tá? E, às vezes, ainda espalham mal propaganda do nosso produto. A quarta dica. Identifique na sua lista de contatos quem gosta de crochê. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante, é a gente, como se diz, peneirar, né? A gente ver quais são as pessoas que gostam de crochê, que gostam de artesanato, e que são possíveis clientes, ou que já são clientes que já lhe compraram anteriormente, para que você venha estar conseguindo enviar uma promoção, enviar uma foto, uma foto no conjunto, algo diferenciado que você fez no seu trabalho, e está atraindo esse cliente novamente para você, né? E está espalhando boas novas, como se diz, do seu trabalho, né? Fazendo o seu trabalho seja divulgado, que isso também é muito importante na hora de vender. Você pode fazer isso online, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, buscando essas pessoas que têm interesse, divulgando o seu trabalho para elas, e, consequentemente, vai vir o resultado, que serão as vendas para você, tá? Então, eu acho uma das dicas muito valiosas, que você filtre, porque não adianta você... Ah, isso aí é uma dica besta, gente. Não adianta você pegar e ser enviando para todo mundo, do seu contato, se nem todo mundo vai gostar de comprar, não gosta de comprar essas coisas, enfim. Às vezes, não tem condições para estar comprando, então, a gente tem que penderar essas pessoas. A quinta dica. Tenha uma revendedora, ou venda você mesmo, mas sempre que você for vender, procure estar vendendo para as pessoas que gostam de crochê. E a mesma coisa é para o seu revendedor ou revendedora, que entenda sobre vendas, e que possa estar ajudando mais ainda na divulgação do seu trabalho. Para que essa pessoa tenha economia de tempo, ela precisa ter a diferença na pessoa que gosta de crochê, que quer comprar crochê, e daquelas que não querem. Não adianta você vai ter na porta de quem não quer. Então, isso vale para o revendedor e vale para você, se caso você tenha disponibilidade de estar vendendo suas peças, você própria, na feira, na frente da sua casa, se você expõe assim como eu na área, ou expõe em outro lugar como a feira, você precisa das pessoas que vão ter aquela disponibilidade de comprar suas peças, tá certo? Então, a sexta dica. Então, gente, vamos aí a nossa sexta dica. A sexta dica. Sempre tem a outra peça para estar mostrando ao seu cliente. Então, assim, como é isso, Lindaura? Vamos supor que você veio receber um cliente e esse cliente, não importa se seja pessoalmente, se seja pelo WhatsApp, pela outra rede social, mas o cliente, ele está ali à procura de uma peça e você não tem. Então, sempre procure ter outras peças, outros conjuntos, outros jogos, que geralmente são o que mais sai, né? para você conseguir estar disponibilizando para os seus clientes. Por isso, é importante a gente investir em pronto-entregas, por mais que pronto-entrega não tenha um retorno imediato, mas o retorno é a longo prazo. E esse a longo prazo também é favorável para nós, que somos artesãs, porque nós precisamos trabalhar com dois tipos de coisas, duas qualidades de coisas, pronto-entregas, encomendas. Mesmo você, quem trabalha só com encomenda, eu acho assim, bem importante a gente ter uma amostra ou outra, mesmo que seja pouca, para estar oferecendo um pouco do nosso produto, né? A amostra para o nosso cliente. E se o cliente está à procura de alguma coisa e você tem outras peças parecidas, semelhantes, conjuntos, não importa, mas que você tenha peças para oferecer, isso vai estar atiçando a curiosidade do cliente e pode se tornar mais uma venda aí, né? no seu estoque de crochê. A nossa sétima e última dica, mas que eu vou estar falando para vocês, né? Mais alguns complementos, sempre falo um pouco do meu conhecimento e um pouco também da minha experiência. Faz mais de 11 anos que eu trabalho com crochê e todo esse tempo eu adquiri algumas experiências para estar trazendo aí e eu sempre procuro estudar também mais a fundo e é uma coisa assim muito importante, porque quando a gente pesquisa, a gente traz para a gente conhecimento e traz para o próximo também, né? Porque eu trago para vocês aqui no canal. A sétima dica, procure uma data especial do mês que no caso são o pagamento. Geralmente, né? Nas nossas famílias brasileiras, principalmente por aqui pelo Nordeste onde eu moro, existe um dia, dois dias, alguns dias de um mês o qual as pessoas têm tendência e recebem pagamento, são os dias úteis, né? Geralmente, os primeiros dias úteis do mês, que é quando a pessoa recebe pagamento e aí você pode estar se informando sobre isso e pode estar escolhendo uma data que é a data especial que estou falando para vocês e estar fazendo a divulgação das suas peças até mesmo de uma promoção, quando chegar uma Black Friday, né? Enfim, você pode estar fazendo isso em datas também comemorativas, aproveitando peças simbolizadas também e mesmo que não seja uma data comemorativa, você pode fazer isso naquele período em que a pessoa tem tendência que vai receber o seu salário ali porque geralmente quando é no final do mês ou quando já tem acabado ali o salário, a pessoa já gastou com tudo, gente. São muitas despesas, né? Nós sabemos que o artesanato é um artigo, praticamente um artigo luxo, praticamente não. É um artigo de luxo, um artigo em qual a pessoa é decorativa, algo decorativo. A pessoa tem que comprar aquilo e ela tem que encontrar uma necessidade naquilo. Então, nós que estamos vendendo precisamos criar essa necessidade e mesmo que suas vendas não estejam bem, que você não esteja conseguindo vender tão bem assim, continue trabalhando e se você não fazia alguma dessas dicas, coloque em prática, continue divulgando o seu trabalho, não desista. A última dica, a oitava, vamos supor uma dica bônus aqui para vocês, a persistência, gente, a perseverança. Nós não podemos desistir do nosso trabalho, não podemos ficar dependendo sempre, não que todo mundo depende de alguém, claro, né? Mas assim, nós precisamos criar o nosso próprio, a nossa própria renda e nós precisamos criar aquele sonho, ter aquele sonho para que ele lutasse, ter um objetivo, criar um objetivo, mesmo que seja comprar uma cadeira, você precisa ter um objetivo para você lutar pelo aquele objetivo e você conseguir conquistar aquilo que você pretende e para isso exige perseverança e não desistir. E lindaura, muitas vezes, estou desanimada, o que eu faço para esse desanimo ir embora, não sei o que fazer. Uma coisa que eu vou falar para vocês é mais uma dica que acontece muito comigo, todos nós temos dias de desanimo. Eu pesquiso, eu assisto vlogs, aqui no meu canal tem muito vlog, todo dia tem conteúdo novo para vocês, só não tem vídeo na quarta e no sábado, mas o restante dos dias da semana são cinco vídeos por semana e tem muitos outros conteúdos para vocês fazerem aí uma, vamos supor assim, Netflix nesse canal, né? E vocês conseguirem estar recebendo essas dicas, se inspirando com os vlogs e também aprendendo nos passo a passo. então é muita coisa bacana, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais desse vídeo e que tenha inspirado e motivado vocês. Aguardem as próximas lindezas que estão em produção, né? No momento assim, agora que eu estou gravando esse vídeo, eu estou me recuperando do procedimento, então eu não estou produzindo, mas daqui a alguns dias que eu estiver 100%, eu vou estar produzindo e trazendo lindezas para vocês, tá bom pessoal? Então é isso, um beijo, fica todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau!